Bom, gente, eu vou fazer, eu fiz com o hacker, agora eu vou fazer pelo chat engine, tá? Pelo chat engine, pelo esses doces do dia dos namorados, tá? Só tenho três, então eu vou zerar aqui pra... Vou fazer aqui... Ah, esse código novo... Vou zerar... Vou abrir o chat... Vamos ir aqui... Vamos lá no segundo flash player... Deixa eu clicar pra sair, pra sair, pra sair, pra sair... Aqui é... Vamos botar stringer... Vamos colar o primeiro código, que é do cupcake de laranja tradicional... Enquanto ele procura, vamos aqui copiar o segundo... Vamos selecionar... Vamos tocar pra baixo... Dá um enter... E deu... Agora a gente vem aqui... E vai fazer o cupcake... Ele tá na oitava página aqui, ó... Não tem erro... Ó, já tá ali, tá? Tá vendo? Ele já mudou o nome... Vem aqui... Tem que ter o aranjo, né? Tem que ter os ingredientes... Tem que ter os ingredientes... Ó... E aqui... Tá... Tá... Ó... Ele já entra, tá vendo? Tá... Tá... Agora... Vamos ver se ele tem que atualizar... Ou se ele aparece... Tem que atualizar... Parece que se visitando um vizinho resolve... Tá... E tá... E ele rende... Porque eu fiz uns 3 ou 4 e rendeu... Ganhei o... O bicho lá de cara... Eu fiz com o hacker... Vamos ver aqui... Vai ter que atualizar... É... Vai ter que atualizar... É... Não, atualizar... Atalizar... Abre... A expectativa... Viu? Ó... 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 Fiz dois docinhos e deu... Então funciona, gente... Só que é claro... Tem que fazer bastante docinha, né? Ai... Tudo depende do... Tem que ir... Dá trabalho... Dá trabalho... Ou se não... Foi naquele esquema da árvore... Que eu ensinei no outro vídeo... Que também dá... Só que... Ela só vai aparecer... Depois que vocês reiniciarem fazendo... Tá... Às vezes não funciona na árvore... Daí faz isso aí... Qualquer coisa tá lá no cubinho... Beijinhos, beijinhos... Tchau, tchau...